Lift Detox Black, se tu entrou nesse vídeo provavelmente tu quer saber se o Lift Detox funciona, se o Lift Detox Black realmente emagrece, se é confiável, eu vou te falar tudo sobre esse produto que sim, tá na boca do povo, mas eu inclusive por isso tenho um aviso pra te dar sobre esse produto. Então fica comigo até o final do vídeo que eu tenho coisas importantes pra te falar e o site oficial do Lift Detox Black tá na descrição e no primeiro comentário. Bom, o Lift Detox Black sim, ele é um emagrecedor. Será que funciona? Bom, primeiro eu tenho que te falar que pra funcionar o Lift Detox Black faça o uso dele corretamente antes de eu te dizer qualquer coisa. Por que que eu já tô te dizendo isso? Bom pessoal, eu já emagreci bastante porque pós pandemia eu engordei muito. Só que eu indiquei o Lift Detox Black pra uma prima minha e ela não fazia o uso corretamente. O que seria o uso corretamente todos os dias? Ela esquecia dois dias de tomar, tomava no terceiro. Depois ela tomava dois dias e esquecia mais dois. E dizia que o produto não funcionava, assim, nenhum produto. Nem o Lift Detox Black, nem nenhum outro vai funcionar, tá? Então dito isso, já pra te dizer que tem que... Pra te não perder dinheiro, tu tem que fazer o uso dele. Bom, dito isso, o Lift Detox Black sim, ele tá com uma proposta ótima porque ele vai te emagrecer, desintoxicar o teu organismo, desinflamar tuas células, que nada mais são, né? Nossas células ficam inflamadas e infladas, né? A gente sabe que inflam, pois é. O Lift Detox Black, ele é black, ele foi pensado nisso, de desinflamar realmente as tuas células. Porque desinflamando, tu vai desintoxicando e vai diminuindo. É assim que ocorre o emagrecimento. Claro, né? Além de fazer o uso corretamente do Lift Detox Black, tu tem que deixar o teu organismo reagir, porque cada organismo é um organismo. Dependendo de como tu vive, o que tu come, se tu faz exercício, ele vai fazer a parte dele. Mas use no mínimo de três a quatro meses pra te colher todos os benefícios do produto. Se tu puder fazer um exercício, claro que vai aumentar esse emagrecimento. Mas eu faço uso dele e confesso que eu tô dando uma caminhada bem pouca, porque eu não tenho tempo e já tive muito, muito resultado. Tem coisa até que a gente não pode tá falando muito nos vídeos hoje, que eles tiram o vídeo do ar, tá? O Lift Detox Black, ele veio com essa proposta, então, desse emagrecimento de fato, e sabe o que mais? De também tratar a tua saúde pra não voltar a engordar. Então, é um suplemento que teu organismo precisa pra te não voltar a ter compulsão alimentar. Porque a nossa alimentação de hoje não supre mais o que a gente precisa. E eu nem tô falando que tu coma lanches, né? Eu tô falando de comida de verdade. Arroz e feijão não tem, porque o nosso solo ali não é tratado. Eles vão lá, plantam, plantam de novo, plantam de novo. Como é que vai ter algum suplemento nessa alimentação? Não tem como. Entende? Então, assim, ó, é muito importante suplementar. Não só pra emagrecer, mas como não voltar aquela ansiedade, né? De voltar a comer. Porque o que adianta tu tomar um produto que tu vai ali na frente e voltar a comer tudo de novo. Então, o Lift Detox Black, além de te ajudar a desintoxicar, tu vai mais vezes no banheiro, tu vai começar a fazer uma faxina no teu organismo, ele vai te tirar a fome, vai forrar o teu estômago como se estivesse mais alimentado, vai suplementar cada vez que tu tem menos fome. Por quê? Porque tu tá botando um suplemento natural que o teu organismo precisa. Tá entendendo? E quando eu te disse no início do vídeo que eu queria realmente dar um alerta e vou te dar por quê. O Lift Detox Black tá na boca aí de muita gente, tem artista, tem influencer falando dele. E o que que acontece, né? Sites enganosos estão divulgando na cara dura o Lift Detox Black dizendo que é ele e não é, tá? É uma cópia. Então, só adquira o Lift Detox Black de site oficial como esse que eu deixei na descrição e no primeiro comentário. Até a próxima!